Olá pessoal, estou aqui no Desem Bahia, que é o Banco da Bahia, desenvolvimento e tal Onde o governador da Bahia acabou de anunciar que está liberando um empréstimo Para microempreendedores individuais, microempresários, etc e tal Que é um valor que chegaria até 25 mil Só que quando a gente chega aqui, não é 25 mil, nem 20, é 2.500 reais Eu digo para você que é microempreendedor 2.500 reais dá para o que? Já que ele fechou tudo na cidade, está tudo fechado na Bahia, na cidade tão de Salvador como no interior E você vai pegar 2.500 reais agora para você pagar as parcelas e depois pegar mais Quando ele disse até 25 mil, ótimo, você pegar 25 mil, agora é capital de giro para quando voltar ao normal Você ter dinheiro para poder recomeçar, mas 2.500 reais é uma piada 2.500 reais você pega com cartão de crédito, sem burocracia nenhuma Aqui é uma burocracia terrível Tanto documento, historinho, diabo a 4 para você pegar 2.500 reais Isso aí é a maior furada, é propaganda Ninguém é bonzinho não E por mais, não é dinheiro do governo, é dinheiro nosso É dinheiro que a gente vai tomar emprestado para pagar E está essa burocracia toda, 2.500 reais Pô, ruim, na moral, conta outra, isso é uma piada de mau gosto Eu dei duas viagens aqui, cheguei aqui no dezembro e disse que ia cair no sinho e o sinho está fechado E a moça aí não sabe informar nada, depois que eu recebi a informação como funcionaria o empréstimo Uma burocracia terrível Ô meu Deus do céu, a gente está cansado de ser enganado, né governador Pelo amor de Deus, você fecha tudo, impede a gente de trabalhar E ainda faz uma propaganda fuleira dessa Na moral, o seu está garantido